Não sei se você sabe, mas era pra eu ser um Tiaguinho dos Anos Novos Anjos. Eu comecei com um pagode. Eu era de um grupo de pagode. E eu não era muito chegado ao funk. Até conheci esse Jim Doca e o Willi Duda, que o Claudinho queria... Ele escreveu a gente num festival de rap. Eu, contra a minha vontade, mas eu fiz a música, que é o Rap do Salgueiro. Nossa, ele só fez o Rap do Salgueiro. Só isso. E ele me levou pra um baile chamado Baile do Sejope, lá em São Gonçalo, sabe? E eu tava lá com uma gatinha e tal. Quando anunciaram se Jim Doca, tava eu e meus amigos, todas as meninas largaram os meus amigos. A que tava comigo também me largou e foi lá gritar lindo, tesão, bonito e gostosão, lindo. Aí eu falei assim, o quê? Você é pagodeiro, não. Eu não vou ser banqueiro, que o negócio daí é bom. A primeira música que você falou que foi quando você explodiu, que, enfim, todo mundo te conheceu, foi Rap do Solitário. Que você lembra o dia que você... Teve uma história que você ia concorrer, não é? E aí você teve que escrever ela? Tive que escrever. Foi no concurso lá perto, onde eu morava. E aí eu falei, ah, vou fazer uma, mas eu já me inscrevi. E agora? Cadê a música? Tá inscrito, mas não sei o que eu vou fazer. E aí? Fiz, sentei, falei, eu tenho que... Aí comecei a pensar nas tristeiras da vida. Saiu o Solitário, falei, ah, só que depois eu falei, ah, não vou cantar, não. Só que muita gente que nem ia pra baile, comprou ingresso pra ir pro baile só pra poder ver. Eu falei, ah, tu vai cantar nem que seja na marra. Você ganhou o concurso? Não cheguei a ganhar, não. Não chegou a ganhar? Não cheguei a ganhar, não. Mas a música ganhou o coração das pessoas. Mas a música, então, acabou entrando dentro de um vinil da Midi Power, a Furiosa Gentilha. E aí, falei, vou correr atrás agora. Quase desisti, porque é difícil. Aham. Vai ali, não... Naquela época, o Solitário não tinha, ele não tem refrão. Era uma música cantada, só com melodia. Que vai embora, é tipo um faroeste caboclo, né? Isso aí do funk, isso aí. Traça uma reta e vai... Ele só vai melodiano... Eu tenho seis minutos aqui. Cinco minutos e trinta e quatro segundos. Um voltmix. Ela memorizou cinco minutos. Um voltmix. Ó, vou te falar só o que é legal isso tudo. Que até hoje, depois desse anjo todinho de carreira, tu chega na beira do palco e dá aquele... Ainda dá? Aquele friozinho na barriga ainda. Eu já vim aqui uma porção de vezes, a galera canta, todo mundo gosta. Mas, mesmo assim, ainda te dá aquele frio e isso é legal. É o mesmo do primeiro, da primeira apresentação. Você lembra do seu primeiro bairro? Ah, o primeiro bairro foi exatamente do festival, né? Assim, eu não bebo nada alcoólico, mas nesse dia eu chapei de verdinha. Também bebi. Tem uma parada chamada verdinha, que é menta, né? Não, eu conheço. De nervoso, não conhece isso lá no Rio. Isso era uma febre na época nos bairros. Até porque ele também tirava o bafo de dragão de Komodo. Também bebi isso aí, por favor. Se você tivesse aquele bafo de dragão de Komodo, meu irmão, era tomar verdinha... Fazia dois de uma caixa de água só. O quê? E eu nervosão. Aí subindo, pô, minha perna cadela fininha. Imagina isso aqui tremendo, meu irmão. Parecia um bambu. E novinho. Você tinha quantos anos? Acho que eu tinha 17, se não me engano. Eu acho que até menos. Eu só sei que... Aí eu olhava pro lado e o Claudinho tirando sarro, assim, rindo à toa. Relaxa aí, faixa. Sobre? Sobre, não bebia nada. Eu também não bebia. Mas nesse dia eu tive que... Pô, eu não vou conseguir. A pressão... É como o Marcelo falou mais de não sei quantas mil pessoas te olhando. Imagina, pra quem nunca subiu num palco. Aí eu... Aí tá. Quando eu subi no palco, eu só sei que Deus abençoou. Eu sei que eu consegui cantar e tal. E no meio da música, o Nego já cantando. Já ganhou. Já ganhou. Já ganhou. Foi assim, cara. O que você cantou? A gente cantou. Eu sou pobre, pobre, pobre. Pobre de marré. Mas sou rico, rico, rico. Rico de mulher. Eu sou pobre, pobre, pobre. De marré desse. Eu sou MC Claudinho. Sou bochecho e estou aqui. Ressuscita, sou Gonçalo!